Veja a lista de deputados que votaram para a soltura do mandante do crime de Marielle Franco, Chiquinho Brazão. São todos deputados da CCJ que votaram lá no CCJ do PL, sim, do partido de Bolsonaro. Inclusive, você vai ver a lista agora. Você vai assistir também uma conclamação do Eduardo Bolsonaro para que Chiquinho Brazão seja liberto da prisão. É até uma votação histórica. A gente vai hoje decidir se nós vamos atropelar a Constituição ou se a gente realmente vai fazer valer as leis do Brasil, independentemente de quem seja a pessoa. Porque a gente não pode se equiparar à esquerda, onde a moral, a ética e as posições políticas mudam de acordo com o cliente. O deputado Brazão está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. Imagina, Chiquinho Brazão pode fugir, pode ser assassinado, porque ele sabe muita coisa. Por que será que querem que Chiquinho Brazão não fique na cadeia? Essa é uma pergunta que vocês vão ter que me ajudar a responder. Curta aqui e comente. Curta aqui e comente.